Olá alunos, meu nome é Márcia Leal, sou do setor de tecnologia educacional e nós preparamos um passo a passo para que vocês possam reenviar as tarefas através da plataforma Moodle. Então pessoal, após se logar na plataforma Moodle, vocês vão acessar a atividade que é para ser reenviada. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo uma tarefa teste. Após clicar na atividade, ela é direcionada para uma tela e há esse botão aqui, adicionar tarefa. Vou fazer o download da atividade, carregou aqui no final da tela do computador, vou abrir o arquivo, o arquivo abriu no Word, clicar habilitar edição. Como aqui é uma tarefa teste, eu vou salvar para que a tarefa possa ser reenviada. Nesse exemplo aqui, vou utilizar a área de trabalho, salvar na área de trabalho, posso fechar o arquivo, retorno para a página do Moodle, clico adicionar tarefa. Agora, eu vou clicar nessa seta azul, abriu uma tela, seletor de arquivos, vou clicar nesse botão, escolher arquivo. Como eu salvei na área de trabalho, clico no arquivo, no caso tarefa 3, resenha crítica. Uma vez selecionado, clico novamente no botão abrir. Notem que a atividade, ela já foi anexada, a tarefa, ela já está aqui. Clico nesse botão enviar este arquivo, ela já está aqui anexada, desço um pouquinho a tela, salvar mudanças, e o arquivo já foi anexado. Ao lado desse rótulo envios de arquivo, ele se encontra aqui. Aí agora, só sair da tela do Moodle.